Em sua 12ª edição, o Festival de Invernos de Pedro II a cada ano se consolida como o melhor evento do Piauí que reúne música, arte e cultura e por apresentar em praças públicas grandes nomes da música nacional e internacional. As grandes atrações deste ano são os cantores Jorge Benjó e Ana Carolina, que vai abrir o festival na próxima quinta-feira. Uma atração que muitos esperavam ali para assistir o show dela em praça pública e aí na sexta-feira nós vamos estar com o Frejá, no sábado vamos estar com o Jorge Benjó e ainda vamos ter Cojobas, que é uma banda aqui do Piauí que está se destacando a nível de país e que ainda não tinha participado do Festival de Inverno. Vamos ter uma atração internacional do jazz americano, que é o JJ Jackson e tem outras bandas, a cada dia se apresentam quatro bandas ali no Pau Copala, no principal palco que fica na Praça da Bonelli. Então nós estamos aí para fazer um grande festival e tentar colocar o Festival de Inverno no calendário nacional dos grandes eventos. Além das atrações nacionais, o festival terá ainda apresentações de cantores e bandas regionais, que vão se apresentar no palco do Gritador. O artesanato, a gastronomia e o ecoturismo também ganham destaque durante o evento, por oferecer aos visitantes opções de trilhas, feiras culturais, banhos de cachoeira e, sem falar, no clima agradável da cidade. O turista, além de poder ter a oportunidade de conhecer as belezas naturais de Pedro II, que é o Gritador, ir para a cachoeira do Urubu Rei, conhecer o conjunto de serras, as inscrições do Peste, participar de ecoturismo, fazer uma trilha. Tem a questão do artesanato, da opala, da própria gastronomia, o clima de Pedro II, serrano. Mas também nós pensamos, organizamos esse festival de forma que ele vai visitar o shopping do artesão, lá vai ter uma música para ele custir, uma música feita por artistas regionais. E, além disso, a gente programou também um espaço para criança, com o espaço criança na Praça do Iapepe, ali no bairro Cruzeiro, que é próximo ao centro da cidade, bem próximo da praça, onde vai acontecer o grande evento.